Olá, humano! Nesse vídeo, a professora da USP, Manuela Weck, vai estar explicando para a gente o que são raios cósmicos. Os raios cósmicos são partículas altamente energéticas produzidas fora do Sistema Solar. As primeiras medidas dedicadas a raios cósmicos foram desenvolvidas no começo do século XX, depois da descoberta da área de atividade. Vários pesquisadores, primeiramente na Europa, nos Estados Unidos e depois também no Brasil, começaram a fazer medidas dedicadas dessa radiação da Terra, cuja origem não ficava muito clara. Em particular, os pesquisadores não sabiam se essa radiação era produzida na Terra ou fora, então era de origem extraterrestre. Isso ficou claro depois de vários experimentos que foram desenvolvidos em altura, levando, por exemplo, equipamentos em cima da Torre Eiffel, como foi o caso do Theodor Wulf, levando equipamentos em cima de montanhas, ou, como foi o caso do físico Victor Hess, em valores. O Victor Hess foi o pesquisador que chegou à medida conclusiva sobre a origem extraterrestre dos raios cósmicos. Ele chegou a mostrar que a taxa de eventos aumentava em função da altura, chegando a medir alturas de vários quilômetros. Os experimentos do Victor Hess foram desenvolvidos, se eu não me engano, em 1914. Para entender a natureza dos raios cósmicos, foram necessários vários anos, por causa da necessidade de ferramentas teóricas e também de mais experimentos para complementar a informação obtida pelo Hess. Do ponto de vista teórico, naquela época, a teoria da relatividade restrita estava sendo discutida na comunidade científica. Por outro lado, a mecânica cuántica estava simplesmente nascendo. Então, é claro que foi um processo que levou tempo. Do ponto de vista experimental, foram muito importantes as medidas lideradas por Arthur Compton e Bruno Rossi, que, em 1934, levaram a entender que raios cósmicos são partículas carregadas, graças aos experimentos que mostraram uma dependência da latitude na Terra, que só pode se manifestar em caso de partículas carregadas e não em caso de radiação antromagnética. Hoje em dia, nós sabemos que raios cósmicos são, primeiramente, feitos de prótons, em um dado intervalo de energia onde nós conhecemos diretamente a composição. Também tem outros núcleos, como hélio e núcleos mais pesados do ferro, e também, de uma pequena parte, da ordem de 1% de elétrons e antimadéria, pósitrons e antiprótons. A gente sabe que os níveis cósmicos são produzidos fora daqui. Pelo menos a maioria deles não são produzidos no Sol. Então, a pergunta é de onde eles vêm. De fato, algumas partículas são produzidas na nossa galáxia e outras de fora. Em particular, os raios cósmicos mais energéticos, acima de um dado valor, não são de origem galáctica, porque o que acontece é que os campos magnéticos da nossa galáxia não conseguem segurá-los, então eles escapam. Por outro lado, as partículas de energia menor ficam confinadas por causa dos campos magnéticos e passam até dezenas de milhões de anos, sofrendo mecanismos de difusão, de aceleração, de verda de energia, e, pelas mesmas razões, partículas produzidas fora da nossa galáxia podem chegar na nossa galáxia a ser detectadas. Quanto às fontes de partículas produzidas na nossa galáxia, por várias razões, balanço energético, distância, etc., acreditamos que na nossa galáxia, dois tipos de fontes são compatíveis com as observações, em particular, restos de supernova e pulsares. Ambos são os resultados da fase final da vida de uma estrela com massa inicial muito maior da massa do Sol. Depois, os resultados finais dependem da massa. Bom, nós dividimos o vídeo em duas partes e você acabou de ver a primeira. Agora eu vou estar falando um pouco da formação acadêmica da professora Manuela. Manuela fez o que seria o equivalente à graduação e mestrado na Universidade La Sapienza, na Itália. Mas na época que ela tinha feito, era tudo junto, graduação e mestrado. Então, era como se fosse o mesmo curso. E foi nessa mesma universidade, na Itália, que ela fez seu doutorado. Em seguida, a professora Manuela fez quatro postdocs. Inicialmente, dois na França, em seguida, um em Taiwan e, por fim, outro na França. A área de pesquisa da professora Manuela é Astrofísica de Partículas. E, atualmente, ela é professora no Instituto de Física de São Carlos, lá da Universidade de São Paulo, da USP. Se você quiser saber mais, o currículo dela vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você!